Iago, faz uma semana que eu tô querendo falar contigo Aciona meu zap, amor, não me ignora, por favor Bobinha, feia aqui, cheia de doce Veio aplicar o 7 pro Iago, que é 14 Meteu uma rádio braba e acabou se apaixonando Quanto mais eu tô comendo, mais eu tô enganando Vai lá e desabafa, sabe que eu não sou bobo Confessa que gamô, que não quer sentar em um O mal da novinha se achar mais espelho Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te come uma vez, e teu vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pobinha, feia aqui, cheia de doce Veio aplicar o 7 pra lidar, que é 14 Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pobinha, feia aqui, cheia de doce Veio aplicar o 7 pro Iago, que é 14 Meteu uma rádio braba e acabou se apaixonando Quanto mais eu tô comendo, mais eu tô enganando Vai lá e desabafa, sabe que eu não sou bobo Confessa que gamô, que não quer sentar em um O mal da novinha se achar mais espelho Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Que te come uma vez, e tu vai pedir de novo Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Bobinha, feia aqui, cheia de doce Veio aplicar o 7 pra lidar, que é 14 Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso Pode falar pro pai, que o pai mete gostoso